A maneira mais prática que eu encontrei de terminar os meus tratamentos com excelência, e quando eu falo com excelência, com aquele resultado que o meu paciente quer, aquele que ele vai ficar satisfeito, foram com as seis linhas do sorriso. E por que essas seis linhas do sorriso tornaram-se importante no meu prognóstico? Porque elas me dão parâmetros para eu ter a certeza de que eu terminei aquele tratamento da forma mais estética possível. Esse é o nosso objetivo, harmonizar essas seis linhas. Quando eu consigo fazer isso, eu tenho certeza que o meu tratamento terá sucesso do ponto de vista estético. E o ponto de vista estético é o ponto que o nosso paciente mais valoriza, como você sabe. Legenda Adriana Zanotto